Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui no dia e a gente vai continuar falando da atuação do Atlético contra a equipe do Flamengo, né? Aproveitar essas grandes atuações de Copa para realmente destrinchar o que o Atlético fez de certo, o que o Atlético fez de errado, mais cedo a gente já produziu o Pardalzada e falou da mudança tática que fez o Atlético crescer muito na partida e foi uma mudança tática que a gente já cantou há muito tempo aqui no canal, então Valentim, então Bruno Lazzarone, eles estão acompanhando aqui o nosso conteúdo e eu faço convite para você aproveitar também tudo que a gente produz aqui diariamente, todos os dias, pelo menos tem um conteúdozinho, indico também virarem membro do canal para ter acesso ao grupo, mas indico também assistir esse vídeo até o final, que tem muita coisa legal para se entender dessa atuação contra o Flamengo, né? Primeiro de tudo, eu quero deixar claro, óbvio que em alguns momentos o Atlético foi dominado, óbvio que em alguns momentos a gente viu o Flamengo ali tendo uma capacidade de girar a bola de maneira muito mais rápida, toques rápidos, até enganando ali nossos marcadores em vários momentos, vi Cidadinho em alguns momentos na roda, vi o Eric em outros momentos na roda, existiu, principalmente depois do gol, o Atlético sente o gol, mas nos últimos 10 minutos ali do segundo tempo e principalmente na segunda etapa, é uma atuação muito boa, é uma atuação de um repertório de competitividade muito alto, sabe? Quando eu falo repertório, eu digo em todos os setores do campo, o Atlético competiu lá atrás se defendendo bem, foram dois gols totalmente ao acaso, nenhuma jogada construída pelo Flamengo, que acabou virando um lance extremamente perigoso, o Santos ontem que estava meio estabanado, não estava no seu melhor dia, não trabalhou muito, acho que a gente precisa deixar isso muito claro, sabe? Na hora da construção, acho que o Atlético construiu bem, em algum momento não tinham ter antes tão ligado, mas acho que o Abner faz essa compensação criativa, cria situações de gol, dá assistência, o Nicão também cria essas oportunidades, você tem ali seus volantes participando, tentando chegar como elemento surpresa, volantes que foram muito importantes no momento defensivo e principalmente no ataque, né? O Atlético constrói e consegue criar situações que viram gols, principalmente pelo alto, algo para a gente ficar ligado para o jogo no Maracanã. Óbvio, o Léo Pereira ajuda por não estar no dia muito bom, o Léo Pereira ajuda por não estar no dia muito bom, mas o Pedro Henrique é um cara alto, o Kaiser se posicionou muito bem ali no lance do gol, lembrou muito o gol do Marco Ruben contra o Grêmio na remontada também na Copa do Brasil, né? Mas enfim, a gente tem aqui uma listinha de coisas que deram certo, sabe? Algo que o Atlético pode repetir em algum jogo, em alguns cenários que a gente viu realmente uma evolução, uma melhora, um salto na equipe, beleza? Então bora lá, começar com o ponto de número 3, que é um ponto muito importante para a gente falar do senhor Nicolás Hernandes. Para muitos um contrapeso, para muitos um jogador trazido pelo Paulo Autori, isso foi muito criticado, mas a gente tem que entender que na maioria das vezes o senhor Paulo Autori, ele está com a razão. Nicolás Hernandes, em algum momento zagueiro, em algum momento lateral esquerdo, acho que essa mudança foi muito necessária para o crescimento do Atlético, essa versatilidade do Nico e eu trouxe alguns números para a gente entender o tamanho da atuação do Nico, que realmente foi muito acima da média e acima da expectativa. Quando chegou o Nico e o Façom, muitos esperavam muito do Façom. Eu acho que o Façom ainda vai entregar muito mais essa maturidade, mais esse comportamento do Nico, sempre muito calmo, sempre entendendo bem o que ele pode fazer, não acho que é um zagueiro que se arrisca muito. Eu acho que para zagueiros isso é uma característica fenomenal, então vamos falar aqui. Seis bolas longas precisas, mostra que é um zagueiro que sabe sair jogando muito bem, é um zagueiro que tem essa qualidade de passe. Sete duelos vencidos, principalmente contra o senhor Gabigol. Gabigol olhou para o Nico Hernandes, aquela cara de bonzinho, imaginou que o homem era bom mesmo, deu uns carrinhos ali, então sete duelos vencidos é um número muito expressivo. Oito ações defensivas corretas, entre rebatidas, desarmes, interceptações, então um número muito alto de ações que a gente pode exaltar ao longo do jogo, sabe? O Nico acho que se credencia como um possível titular até o fim da temporada se a gente continuar com esse esquema de três zagueiros que já está na hora da gente começar a questionar ele. Ou pelo menos ter o Nico ali para gerar essa movimentação em vários momentos do Nico ocupando essa lateral e o Abner mais à frente, a gente ainda vai falar do Abner mais à frente, obviamente. Mas, cara, nesses números assim, acho que impactam. Porque eu fico pensando até mesmo para a final da Sul-Americana. Puta, o Nico pela esquerda fez essa cobertura muito boa, fez um jogo muito bom. O Arthur joga pelo lado direito do Bragantino. Então, pô, será que na final da Sul-Americana o Nico não vai conseguir cober bem o Arthur? Acho que pode, sabe? De verdade, acho que pode. Até pensando numa marcação individual em alguns momentos. Talvez, então, não olhar só para o confronto contra o Flamengo. A gente vai precisar ter uma perfeição defensiva no jogo do Maracanã, não tenha dúvida disso. Então, o Nico vai ter que ficar ligado enquanto o Everton Ribeiro estiver rodeando aquele setor. O Everton de muita movimentação, mas majoritariamente por esse lado direito também. Então, é um cara que vai ter, até o fim da temporada, um grande nível de enfrentamento. E, por enquanto, vem jogando muito bem. Contra o Flamengo, nem se já tinha ido muito bem. Contra o Flamengo, volta a atuar de maneira quase perfeita. E é o terceiro ponto, assim, vamos valorizar mais do Nico Hernandes, que eu acho que ele pode entregar bastante. E o ponto de número dois, que é muito interessante também, é em relação à pressão que o Atlético fez. Foi uma estratégia arrascada, que quando você, pô, olha esse jogador, você tá aqui, tem um rival aqui. Quando você pressiona ele, você deixa espaço nas suas costas. Em algum momento, o Flamengo pode explorar esse espaço nas costas. Em algum momento, teve esse espaço nas costas, na entrelinha, sabe? Que quando os volantes iam pressionar, Everton Ribeiro e Andréia se posicionavam entre esses volantes na pressão. Óbvio que era uma pressão coordenada, né? Em algum momento, tem outro volante, em outro momento, tem outro volante, mas gerou esse espaço e foi no momento que o Flamengo mais cresceu, porque tinha um duelo dos dois volantes contra os dois volantes do Flamengo e contra os dois meios do Flamengo. Então, estavam quatro contra dois. Mas a pressão foi algo muito bem coordenado em vários momentos também. Acho que a gente tem que exaltar, principalmente no comecinho do jogo e no final do primeiro tempo ali e quando o Atlético cresce no segundo tempo. Acho que a gente pode ligar ao sucesso da pressão, ao bom momento do Atlético no jogo, aos bons momentos do Atlético no jogo. Então, a gente também tem alguns números para trazer aqui. Foram 17 recuperações de bola no campo de defesa do Flamengo. Isso é um ponto muito importante. Você incomodar a saída de bola no adversário, você já destrói o jogado. Você já atrapalha o jogo dos caras na origem da jogada. Então, isso é um ponto sempre para a gente levar em consideração o que eu falo para vocês. Uma jogada que começa bem, ela tem boa chance de terminar bem. Mas se você atrapalha essa raiz da jogada é fundamental para você pegar o time desprevenido e tentar atacar ele e principalmente para você atrapalhar esse processo de construção. 46 bolas recuperadas no total. Foram 17 no campo de defesa do Flamengo e, no geral, foram 46. 16 recuperadas a mais do que a gente vem fazendo no campeonato brasileiro. Então, é um número, assim, realmente muito expressivo. Pressão alta desde o começo, como eu falei. E eu acho que o fato dessa pressão, a gente falou que os dois cederam muito espaço nas costas, até cederam, mas acho que Marcinho, Eric e ele é o Cittadini, principalmente, foram jogadores que pressionaram muito bem. O Eric com um grande nível de interceptação. Cittadini foi o cara que mais desarmou pelo Atlético. A gente teve uma grande atuação dos nossos volantes. E é batata, filho. É batata. Que tem duas coisas que a gente sempre vai ver quando o Atlético joga bem. Número de faltas, o Atlético tem que fazer mais faltas com o adversário. Números de duelos vencidos, números de desarmes, números de interceptações. Se o Atlético ganhar esses duelos, cara, tá feito assim. Vai ganhar o jogo, sem a menor dúvida, sabe? Então, outro fato que eu acho muito importante é a grande atuação dos volantes. Quando nossos volantes atuam bem, a gente vai muito bem. Então, é um ponto para a temporada que vem. O investimento em volantes acaba sendo realmente necessário. Sabe, meu povo? Então, beleza. Fomos aí. Ponto número 2. E para terminar, ponto de número 1. Vou até mostrar mapa de calor aqui para vocês, para a gente falar do Bininho. Bininho que é craque. Tem a camisa ali atrás. Para quem não sabe, é o apelido que eu dei para o Abner. Vou botar primeiro mapa de calor aqui para a gente ver. Tá ligado? Primeiro tempo, mapa de calor de um lateral. lateral. Um lateral que ocupa ali aquele espaço para a esquerda, tenta pressionar até o meio campo, mas um lateral mais contido. Um lateral que não avança tanto, apesar de em vários momentos ser a fonte ali de transição que o Atlético escolher para tentar levar o time para o ataque. Mas acho até pela obrigação de compor a linha de 5, ele não subiu tanto, sabe? Quando teve liberdade, ocupou esse corredor pela esquerda. Foi uma peça muito importante, uma peça muito buscada pelo time, sabe? A todo momento o time procurava o Abner e o Abner entregou números muito interessantes. Outro ponto interessante foi, ao longo do jogo, uma foto que eu busquei no Twitter da Monique Villela, o Lazzarone conversando com o Abner e passando algumas orientações, provavelmente, para essa mudança tática. E foi uma mudança que deu muito certo. Foi uma mudança que ajudou muito o Atlético no final das contas, sabe? Então, exaltar também a comissão técnica nesse momento de percepção, de troca, de mudança de estratégia, sabe? Então, no final das contas, esses fatores foram muito importantes e, principalmente, vou botar agora um mapa de calor do Nico, a contenção do Nico, assumindo essa vaga de lateral esquerdo, esse corredor externo que o Abner acabou deixando para avançar, sabe? Então, foram vários fatores que colaboraram para a boa atuação do Abner. Repito, essa foto aqui é bem expressiva. Lazzarone cada vez mais é uma persona, né? Importante ali na comissão técnica do Atlético, sempre dando crédito. Foto tirada do Twitter da Monique Villela, que faz um belíssimo trabalho na cobertura do Furacão. Então, voltando aqui, vamos falar de alguns números do Abner, para a gente encerrar esse vídeo. Uma assistência, bolaça na cabeça do Kaiser, um passe decisivo, um cruzamento certo, quatro bolas longas que acabaram sendo decisivas ali, quatro bolas longas certas, 75% de aproveitamento dos passes, um jogador muito criativo, um jogador que, enquanto o Flamengo, consegue dar um passe decisivo e dar uma assistência, é que o nível foi muito alto. Acho que o Atlético tem um lado esquerdo começando a funcionar mais quando o Abner ocupa esse espaço e o Terence vem mais um pouquinho para dentro, sabe? Aí o Terence começa também a se movimentar mais, buscar espaço, gera o lance do primeiro gol também. Acho que legal a gente exaltar um Terence que foi muito criticado, acho que pode entregar mais e acho que um Terence bem também contribui para um Abner bem, né? Mas no final das contas, Nico Hernandes, uma pressão muito bem coordenada e Bininho mais para frente, acho que foram situações que eu queria ver mais constantemente no Atlético, sabe? Para o jogo contra o Fortaleza, vocês iriam de time titular ou de time reserva? Vocês estão nessa dúvida? A gente vai discutir isso nessa sexta-feira, tá? Então eu encontro vocês amanhã, obrigado por terem me acompanhado hoje, forte abraço, estamos juntos!